Fala pessoal, nós estamos aqui em mais um episódio de Mega Man X3 e bora lá, né? Vamos para a penúltima fase, né? Do Fortaleza, do Dupel, do Castelo, do... Ih, é pra um baita, gente, pô... Né? Aqui, o chefe vai ser o próprio Dr. Duppel, né? Só que antes a gente tem que fazer aquele boss rush, né? Que todo Mega Man tem. Então vamos lá, vamos começar aqui. E quem que vai ser o primeiro? Ah, e como sempre, né? Agora eu vou usar a fraqueza do chefe. Então vamos lá. Parasite Bomb no Blizzard Buffalo, né? Eu, na verdade, acho que usar a fraqueza nele é pior do que usar a Buster, porque... Tá bom, a fraqueza arranca um pouco, só que... Tá vendo? Ela muda o padrão dele, ele para no meio, ele toma a jogar gelo... Sei lá, eu me atrapalho mais usando a fraqueza do que usando a Buster. A Buster, pelo menos ele, sei lá, fica num padrão mais... mais legal, né? Tem chefe que fica fácil, assim... fácil de ridículo usando a fraqueza. Tem uns que... só dá um pouco mais de dano por hit, né? Só tem aquela vantagem de você não ter que acumular a Buster, né? E já foi o Boizão, né? Boizão congelado já era. E vamos lá. Então, aqui eu tenho que passar os oito chefes, né? E depois o Dr. Doppel. Eu vou apelar no... aqui no Doppel e no Sigma com a Z-Buster, Porque depois, quando eu for jogar a próxima vez, eu não vou ter a Z-Buster, tá? Ó, aqui dá pra sempre recarregar alguma coisinha, né? Se der tirinho normal, acho que dá pra arrancar mais. Mas eu dou tiro com a arma mesmo, porque... mais rápido. Já sai alguma coisa grande. Boa amizade. E vamos lá. E lá, vem a abelha. Ah, agora essa abelha, você vai ver como que ela é ridícula com a fraqueza. Você só tem que fazer isso aqui, ó. Ó, jogou, né? Aí você já vai perto da bolinha pra recolher rápido, né? Já joga de novo, vai perto, né? Só cuidar que ela joga. Às vezes ela joga... Às vezes não dá nem tempo de ela jogar, a Zabelinha. Ó, já era. Ela não faz nada. Com a fraqueza, ela simplesmente é ridícula. Porque ela vai tomando dano. E o legal é que ela vai tomando, subindo, vários danos, né? Essa aqui é uma arma que dá vários danos por hit. Porque as outras armas, você dá um hit. Depois você tem que esperar um pouco, pra poder dar mais um dano, né? O bom dessa arma aqui é que ela faz isso. Ó, já foi. Nem parece a dificuldade que a gente teve pra... Assim, não foi difícil. Mas também não foi a coisa mais fácil do mundo, né? Porque ela vinha, dava arrasante, soltava rajadas de abelha. Depois ela queria dar, né? Bater cabum dando a minha cara. É assim mesmo, né? Vamos lá. Ó, vamos catar um pouquinho de energia aqui. Atirando normal, tá vendo? Sai um pouquinho mais. Um pouquinho mais de vezes até. Mas saem os pequenininhos. Se atirar com a arma, saem os grandes, mas duas, três vezes no máximo. Vamos ver quem que é o próximo. E... Lá vem... Ah, o... É... Volt Catfish. Esse aqui também. Com a fraqueza, você praticamente para ele no lugar. A hora que, principalmente, ele vai querer fazer o... O... A parte do frenesio dele, né? Ah, se eu tenho que tomar cuidado aqui, ou pula, ele continua achado. E o seguinte, a arma, essa broca, tá vendo que ela sai, ela para um pouquinho e vai, né? Então você tem que praticamente chegar perto dele pra soltar. Mas ó, a hora que ele chegar na metade do HP que ele vai querer, é... Usar aquele campo de força, praticamente você só fica ali, né? Você só para ali no canto e fica soltando a broca na cara dele. Ó. Ah, ainda estou mandando aqui de bobeira, viu? Como eu disse, eu estou meio emperrujado. Mas ó, agora fica ridículo, ó. É só soltar a broca aqui, né? Ó, ele vai pular. Soltou a broca. Acho que o pior é que esse é só o... 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 Aço de Seahorse, né? O Aço de Seahorse, né? Acho que fica pior. Acho que é o mais ridículo de todos. Além da abelha. Mas tá aí, ó. Não é à toa que... É... Se você souber a fraqueza do chefe, né? O Mega Meio fica fácil. Mas eu faço com a Buster justamente pra ter um pouquinho mais de desafio, né? E vamos lá. Vamos pro próximo. Aliás, primeiro vamos catar a energia aqui, né? Que é bom, né? Ó, sai a energiazinha aqui. Beleza. O... Aquele negócio da armadura, ele enche sub-tank também. Eu não tinha reparado no outro vídeo que eu... Quando eu fui a editar que eu ouvi. Eu tava com o life cheio, ele brilhou e encheu um pouquinho de sub-tank. Não sabia disso, não. Vamos lá. Quem que é agora? Ah, o... O Besouro. O Besouro também é... 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 Não é pra dar tempo de tacar a bolinha, né? Tudo bem. A outra que fica... Que não faz muitas diferenças a... A... A fraqueza é o... O... Túnel Rhino. O Túnel Rhino, assim como o Blizzard Buffalo, ele continua vindo pra cima e ele continua com algumas invencibilidades quando você usa o... Arma de ácido nele, né? Mas mesmo assim, né? É aquilo que eu disse. É como você dá um tiro carregado, né? Com... Usando a fraqueza dele. E já foi mais um. E vamos lá. Pegar um HPzinho aqui. Né? Mas ainda dá pra pegar um... Uma coisinha aqui, ó. Não tem problema tomar um daninho. Né? Depois tem o... O Dr. Duplo você vai ver que é... O Dr. Duplo é fácil, tá? E não é difícil, não. E aqui tem uma pegadinha nele que ele usa um escudo lá. Ó. É só porque eu falei do todo o Rhino, né? E vamos lá. Ó. O ácido aqui, né? Eu não vou nem dar o primeiro tiro, porque eu já sei que ele vai vir correndo. Ó. Aí você acerta. Beleza. Aí o bom disso é que ele vai ficar indo pra lá e pra cá só. Ele não vai fazer mais nada. Ele não vai querer tacar a broca. Ele não vai querer fazer mais nada. Só que... Né? A hora que ele começar a encrencar... Ó. Ele não pegou ali. A hora que ele... Ó. Aí quando ele começa a fazer isso... Entendeu? Então isso eu não vou tirar dele, que eu acho que é o mais chato. Essa invencibilidade também não... Ele não toma o dano com a... Com a... Com a bolinha, né? Então... A única vantagem é que ele tá vindo pra cima de você. A hora que ele vai te acertar... Se você acertar, se eu conseguir parar o... 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 O dash dele. É a única vantagem que tem de você usar a fraqueza dele. Ele e o... E o brilho do buffer. Acho que porque são chefes grandes, né? Deve ser por isso que eles têm essa... Essa coisa... Essa... Tipo um endurance, né? De... Conseguir ir pra cima. Mas não tem problema não. Não tem problema não. Vamos lá. Vamos pro próximo. Sei nem quantos já foram. Faltam três. Já foram cinco, então. Bom. Ó. Esse aqui... É... É complicado. Tipo... Não é que vai se complicar de ser difícil. É que... A arma que você usa... Ela é meio chata pra... Ó. Bom que se ele se pegar, você pode usar pra sair também, né? Mas o... A arma é chata. Porque enquanto essas três bolinhas não sumir da tela, você não pode dar outro tiro. Né? E muitas vezes você vê, ó. Bate e já quebra o escuro. Então, o chato dele é isso. Só que, por exemplo, quando ele vem pra dar o dash pra te pegar... Se você tiver com a... Com a trade, né? Formada, ele tromba e não vai te agarrar. Né? Essa é a vantagem. Mas... Esse também é um outro chefe que... Assim... A fraqueza tem que usar bem... Bem usado mesmo, sabe? Tem que ter estratégia. Não adianta só usar, porque é complicado. Ó. Pegar um gapezinho. Aí, beleza. Agora... Deixa eu ver. É. Falta dois, ó. Tá indo. Tá indo. Vamos lá. O que tem que agora é um... Ah, o... Mion Tiger. Mion Tiger também é outro que... Não é que o chefe seja complicado. A arma pra usar nele. Ó. Não acertou. Essa arma é muito chata pra usar nele. A vantagem é que você derruba ele. Tá? Você vai manter ele só no padrão de... Lá na parede, tá? Ele não vai ficar dando tiro. Então, a vontade de você usar a fraqueza nele... É essa. Ó. Nossa, acertei na cacada. É isso. Ia errar. Eu ia errar. Acertou. Olha lá. De novo. Ele ia sair do negócio. Aí acertou o negócio. Aí, beleza. Tá? Mas o chato dele é isso. Porque ela não tem um alcance. Ela tem mais alcance quando ela volta do que quando ela vai. Então, praticamente, você teria... Tem um esquema que você tem que atirar... Ah, de costa. Tá vendo? Você tem que tirar de costa pra acertar. Mas... É... Complicado. É mais fácil você vir assim embaixo e tentar acertar uma lâmina por baixo nele. Ou usar um tiro carregado, né? Uma ideia de tiro carregado vai gastar muito. É capaz da arma acabar antes do... Do chefe, né? Antes do chefe morrer. Então... É complicado o negócio. Mas tá aí. Tá? Então, nem todos... Esse Mega Man, sei lá. Ele ficou meio zoado porque tem uns chefes que são babacas com fraqueza. E tem chefes que não faz tanta diferença em usar fraqueza. É mais tipo um... Né? Mas vamos lá. Agora, se eu não me engano, é o Asset Seahorse que tá faltando. É. Agora sim. Você vai ver que ridículo que vai ser. Ó. Vai vir... Opa. Já sentou. Ah, errei. Eu não devia ter passado por cima. Eu tinha que ter dado dash primeiro. Mas não tem problema. Ó. Sentou no geladinho. E sentou no geladinho. É praticamente isso. A arma demora tanto pra formar que você solta ela. Dá um dash e o bicho já vai cair em cima. Sentou no geladinho. E só isso. Sufica fazendo isso, chef. Acabou. Mais um. Vai. Sentou no geladinho. Tá? O Asset Seahorse é o mar babaca. Agora, se você enfrenta ele com a Buster, ele é o demônio. Porque ele pula. Vai. Derrete. Vira. Solta bolha. Solta não sei o que. Mas... Ali foi foda. O sentado do geladinho foi foda. Vou pegar o HP. Né? Acho que não vai dar pra encher, não. Ah, não. Vai sim. Beleza. E agora, né? Essa porta aqui da frente vai destravar. E a gente vai ter um pedacinho de fase aqui. Né? Só pra enganar. Né? Só pra dar aquela amiguezinha. Mas vamos lá. Só pra falar que vai ter alguma coisa. Ah, tem uns lasers aqui. Só pra te arrancar o HP. Então... Ah, tomei. E ia falar. Tô passando. Não. Tô tomei, né? Então, vambora. Subir aqui. Mas tem um HPzinho aqui, ó. Já era. Né? Já vou com a Rose Saber. Opa. Sai pra lá, amizade. Sai pra lá. Né? Dá pra você fazer o glide aqui desse bichinho também, né? Aquele esqueminha. Usar a linha de gelo. E vamos lá. Não lembro qual que é a fraqueza do Tordopo. Tá? Nem importa também. Porque eu não vou usar. Então, vamos lá. Aí aqui, tem aquele diálogo gigante, né? Primeiro agora ele conta a vantagem. Depois quando ele perde, ele perde perdão, né? Deixa eu ver aqui. O esquema dele é o seguinte. Ele tem um ataque que ele solta bolinhas de energia. Outro que ele faz um escudo e dá um dash. Esse é o melhor pra você acertar ele. E... Um que ele usa um campo de força verde. Que se você acertar ele nesse momento, ele recupera a vida. Então, o esquema é só você não acertar. Principalmente o Z-Saber. Na hora que ele tiver com o campo de força verde. Tá? Então, ó. Ó. Ele começou já com esse campo de força, né? Então, já nem tomou o dano. Desviou aqui. Né? Ó lá. Aí, vai vindo o dash. Se você realmente dá um pulo pra ele vir por cima. Ó. Agora, toma. Nossa. Taquei errado. Mas tá valendo. Tá valendo. Né? Porque o Z-Saber sempre ficou batendo, né? Só que ele puxou o campo de força. Aí, ele tomou. Só que, ó. Agora. Meu filho. Você usa depois que ele usava o campo de força verde. Porque ele não vai repetir o ataque, tá? Ele tem isso. Ele vai fazer um ataque e depois o outro. Ele não vai fazer um campo de força e depois outro campo de força. Então, a vantagem é essa. E já era. Já foi, Dr. Doppel. Beleza? Então, é isso aí, pessoal. Não esquece de deixar o seu gostei, se você gostou. Se eu não gostei, se você não gostou. Comentar o que você achou. Tá chegando no final. Vai ter mais um episódio que vai ser a Batalha Contra a Sigma. E aí, o final do jogo. Beleza? E depois eu vou fazer aquela... Aquele... Entre aspas. Fase lá do B. Das três últimas fases. Das quatro últimas fases. Porque tem que terminar o jogo também. Então, é isso aí. Beleza? Então, vamos lá. Ó, não esquece aí de seguir no Twitter e no Facebook. Tá sempre na descrição do vídeo. E claro, se você for novo no canal, se inscreve. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou! E aí E aí E aí